Oi pessoal, aqui é o Márcio Okabe e eu vim na loja de fábrica da Luvidarte olha só que maravilha loja de fábrica da Luvidarte que é uma empresa de vidros, tem uma quantidade incrível e eu vim especialmente para comprar essa moldura aqui que essa moldura é um sucesso aqui para fazer os origamis então é isso aí pessoal, até mais Márcio Okabe